Música Primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça vai decidir sobre prescrição quando citação da parte ocorrer fora do prazo nas ações do tema 928. Cadastrada como tema 1131, a controvérsia de relatoria do ministro Og Fernandes vai definir nas ações que tenham como objeto o tema repetitivo 928 do STJ se a retroação da interrupção da prescrição à data da propositura da ação nos termos do disposto no artigo 240, parágrafo 1º do Código de Processo Civil de 2015 deve ocorrer também quando a citação da parte legítima se der fora do prazo prescricional. Caso a demora no ato citatório decorra do reconhecimento da existência de lites consórcio passivo necessário durante a tramitação do feito. No tema 928, o STJ fixou teses reconhecendo a responsabilidade da União exclusiva ou solidária com o Estado do Paraná para indenizar professores que concluíram o Programa Especial de Capacitação de Docentes mas não obtiveram o Diploma de Curso Superior. A capacitação foi executada pela Fundação Faculdade Vizinhança Vale do Iguaçu, Visivale. A União interpôs os recursos contra acórdons do Tribunal Regional Federal da 4ª Região sustentando que a pretensão dos autores estaria prescrita, pois a citação ocorreu fora do prazo prescricional de cinco anos. O TRF4 afirmou que reconhecida a existência de lites consórcio passivo necessário entre a União, o Estado do Paraná e a Visivale, a citação válida dos demais lites consórcios também tem efeitos em relação ao ente federado, inclusive para fins de interrupção da prescrição. O ministro Og Fernandes apontou que os casos têm peculiaridade de contornos bem próprios, de modo que as razões de decidir não podem ser estendidas a processos que tratem de situações diversas. De acordo com o magistrado, a afetação tem o objetivo de firmar precedente vinculante na primeira sessão sobre os marcos de interrupção da prescrição a serem observados, especificamente em relação aos casos abrangidos pelo tema 928 do STJ. Em razão da afetação, o colegiado suspendeu no STJ e na segunda instância o andamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial que discutem a mesma questão jurídica.